Oi pessoal, tudo bem? Esse é o meu vídeo de retomada do canal. Já faz bastante tempo que eu não posto vídeo, já faz acho que pelo menos uns seis meses e esses últimos meses foram bem corridos por aqui. E eu até tinha alguns vídeos gravados, mas eu não tinha tempo de editar e quando eu tinha tempo eu acabava fazendo outras coisas e foi passando e eu acabei não conseguindo voltar com o canal. Mas agora estou de volta e inclusive se você aí gosta do meu conteúdo ou ainda não conhece, está chegando agora e quer conhecer, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha no vídeo que é muito importante para eu saber que vocês estão gostando do meu conteúdo, deixar o seu comentário aqui embaixo de quais vídeos você quer ver aqui nessa nova etapa do canal e compartilhar com seus amigos, com suas amigas, com quem puder se interessar por esse meu conteúdo e ativar o sininho para as notificações para você não perder nada, toda vez que eu postar um vídeo você vai ficar sabendo. E vamos lá para o vídeo de hoje. Eu vou começar falando que esses meses que eu fiquei fora, teve um período que eu fiquei meio desanimada de voltar, porque é muito trabalho e eu já estava fazendo muita coisa, então eu fiquei um pouco desanimada, mas agora algumas coisas estão acontecendo, algumas coisas estão mudando e eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Então decidi voltar aqui para o canal. Eu vou voltar postando alguns vídeos que, como eu falei, eu já tinha gravado, na verdade tem vídeos que eu gravei desde o final do ano passado e eu vou começar voltando com eles, vocês vão ver que, inclusive eu estou bem diferente, estou de cabelo curto, agora meu cabelo já cresceu, mas eu decidi voltar deles, porque já eram vídeos que estavam gravados, que era só eu editar e esses vídeos vão me dar tempo para eu ir voltando a gravar os conteúdos aqui para o canal. Então peço a ajuda, a compreensão de vocês, para esse meu retorno e adianto que essa minha volta está trazendo várias novidades, muito em breve, vocês vão ficar sabendo, eu vou gravar tudo aqui para o canal para vocês. E também, enquanto eu estive fora, eu dei uma focada lá no Instagram, nesses últimos dias também aconteceu, eu sumi de lá um pouco, mas estou voltando agora também, com vários conteúdos legais. Já aproveito para convidar vocês para a live que vai ter na semana que vem, o pessoal do Instagram ainda não sabe, vocês estão sabendo em primeira mão, mas eu vou fazer uma live na semana que vem, na sexta-feira, falando um pouquinho sobre saúde mental. A gente está no Setembro Amarelo e eu sou uma pessoa que já sofri muito por conta da saúde mental, que era a balada, que era fraca, então decidi trazer esse tema para vocês lá no Instagram, marcando o retorno também das minhas lives do Instagram, que deram uma parada, já faz bastante tempo que não tem live, eu acho que já deve estar fazendo um ano que não tem live no canal. E esse vídeo vai marcar, essa live vai marcar a volta das lives, então convido vocês a irem lá conhecer o meu Instagram, é esse daqui, é arroba brubescampos, para vocês conhecerem mais o meu conteúdo por lá, que é mais focado em educação, em língua portuguesa, em discussões sobre educação, sobre pedagogia, tem um pouquinho de música lá também, assim como tem aqui, e convido vocês a conhecerem e a irem lá para prestigiar essa live, que vai ser muito legal e vai ter uma convidada especial lá naquela live. Então vai lá me seguir para você conhecer o meu conteúdo por lá e para você poder acompanhar a live da sexta-feira da semana que vem. E falando tudo isso, eu queria falar também que todo ano eu faço vídeo de metas, esse ano eu não fiz, eu tenho a minha lista de metas, mas eu acabei não fazendo, e eu vou aproveitar esse espaço para contar algumas delas. E inclusive já falar o que eu estou fazendo e o que não. Eu tinha colocado uma meta de leitura esse ano também, mas eu estou lendo muito pouco, agora eu estou voltando a ler um pouco mais, mas nos últimos meses eu não andei tendo tempo para ler também, e também, então não sei se eu vou conseguir bater minha meta de leitura, que eu acho que era, se eu me lembro bem, é de 12 livros. Também coloquei metas para o canal e para o Instagram que não aconteceram, porque enfim eu não postei vídeos, era para eu estar postando vídeos duas vezes por semana no canal, isso vai começar a acontecer, mas por enquanto não aconteceu ainda, porque não consegui postar, e aí eu tinha colocado a meta de bater 200 inscritos, peço a ajuda de vocês, porque como eu não estava postando, também foi difícil bater essa meta, eu tenho agora, eu acho que são 187, então só faltam 13, por isso eu peço a ajuda de vocês para eu bater essa meta, e coloquei algumas coisas sobre decoração da casa, também sobre atividade física, mas das metas que eu coloquei, são poucas as que eu consegui, ou que eu estou conseguindo realizar. Enfim, conta aqui embaixo para mim também, quais foram as suas metas para esse ano, e se vocês querem saber mais a fundo as minhas metas, eu posso fazer um post lá no Instagram para vocês, então comenta aqui embaixo para eu saber. E é isso, é esse o vídeo de hoje, eu vim aqui mais aparecer de novo para vocês, explicar um pouco o que aconteceu, antes de voltar a postar uns vídeos super aleatórios do começo do ano, que vocês não iam entender nada, então eu quis aqui, vim aqui explicar um pouquinho para vocês, e agradeço a quem veio me perguntar, quem veio falar que estava sentindo falta dos vídeos, eu estou voltando, e agradeço muito o apoio e a compreensão de vocês, e agora vamos lá para essa nova etapa do canal que está se iniciando agora. Um beijo e tchau, tchau!